Ficou confirmado que o técnico Carlos Alberto hoje mais uma vez faz uma alteração no meio tempo e liberar Aguilho e Júnior para as ações opendidas. Neste momento começa o jogo do Sanfino em Milão. Ainda pertence ao jogador que o Flamengo já tem uma primeira bola. Aguilho Andrade. Aí Leandro. A torcida é Jardim Tolé. A torcida de Milan e Inter que depois decidem em quarto lugar deste torneio e que evidentemente vai torcer para o Flamengo pela rivalidade com a Juventus. Flamengo pede a primeira falta ao senhor Barbaresco, que é o juiz, disse que não tinha só tiro de meta. A Marseguilho completa o seu raciocínio. É, é um jogo de individualidade que até a Juventus tem mais grandes nomes do futebol internacional. Mas a preocupação do Carlos Alberto foi em cima do Patini, que atravessa a melhor fase. E o técnico Trapatone colocou hoje uma pequena mudança. Organizou uma mudança no esquema com o Tirek da Brasília de trás para tentar exatamente curar o esquema defensivo que o Carlos Alberto montou. Embora também com preocupação em relação ao contra-ataque. Vamos lá. A primeira jogada de Patini, Boniette, o corte de Ademar, Júnior, sai jogando com o Leandro. O que tem tudo para ser excepcional. Aí vai Robertinho. Carrega o Flamengo com o Atilho, a marcação é de Purino. Leandro, Bonini em cima dele. Ainda Leandro, Atilho de novo, já tem Júnior livre pelo meio. A inversão da jogada por o apoio de Ademar pela lateral esquerda. Andrade vai se mexendo, recebe Andrade. Aí o toque para Pell. Bom recuo para Ademar, pode bater, bate e tira. No pro gol. A primeira defesa de Bonini. Um minuto e cinquenta segundos nesse primeiro tempo, o Flamengo vem à luta de novo. Tireia bate para frente. Boniette. Aí Tardelli com Gentili. Hoje ele escorregou, a bola é bem lançada para Paulo Rossi. Cobertura de Marinho. Aí habilidade de Paulo Rossi. Bom cruzamento, o Leandro olhou. Bola recuada, Purino toca para a área. Marinho recua para Raul. Toca para fora, mas não valia mais nada. Da troca de bola, da equipe da Juventus. Marcado o impedimento de Boniette. Nossa jogada inicial deu para sentir um pouco de nervosismo dos jogadores na defesa do Flamengo. Que não é responsabilidade da partida, mas talvez pensado pela ameaça constante desse ataque da Juventus. Com o Patilio, o Paulo Rossi, o Boniette e o Bonini. Ainda que o Boniette atravesse, por exemplo, uma fase muito ruim. Aí o Flamengo tenta ofensiva pela direita. O Robertinho briga pela bola. O Sr. Barbaresco paralisa o jogo dando lança favorável ao Flamengo. Você tem alguns problemas de imagem aqui no esporte de levar esse jogo, essa decisão até você. Aí mais, mais um grande caminho. Passando pela Argentina, pelo Uruguai. Exatamente no trecho do Uruguai, alguns problemas. Por isso, por enquanto, você ainda recebe a imagem com algumas falhas. Aí, Júnior. Bozer vai à luta, vai ao ataque, arriscou, bateu, a bola toca na vaga. Gentili não consegue evitar a saída e escanteio para o Flamengo pela esquerda. Primeira chance da cobrança de um escanteio com Ademar. Beu, Júlio, César, Adilho, Robertinho, todo mundo lá. E Gentili muito próxima bola. Tem que voltar. Aí o Ademar vai deixando o lanche para Júnior. Confirmando o Flamengo que tem na área. Beu, Robertinho, Adilho, Júlio, César e Monter. Aí o goleiro Pottini. O Júnior acabou dando um toque de Gentili. Ficou melhor para a cobrança do Júnior. Aí no capricho. Olha a bola na área. Mozer sobe. Não acha nada. Platini corre muito atrás da bola lateral, né, Flamengo? É, o Mozer não acha nada, mas é fundamental essa presença com o tempo dele na área. Robertinho, só com ele de calcanhar. Olha, Júnior. Aí, perda do gol de Bodine. Júnior que é, sem dúvida alguma, a grande atração desse torneio. O Bodine já não via mais nada. Ela passou rapando a travesseira do modelo italiano. É, exatamente isso que o Carlos Alberto quer. Uma presença com mais liberdade do Adilho e do Júnior para conclusões como essa que você viu há pouco. Aí, Platini. Lá atrás lançando para Cabrini. Faz boa finta em cima do Leandro. Faz a falta, Leandro. Aí o Cabrini voltando para pegar a bola. Lança que pode levar perigo contra o Flamengo na cobrança de Cabrini. Tardelli, Boniek e Paulo Rossi aguardando na área. Flamengo estando na marcação, bate na bola, Júnior. E aí, esse é o encheio para Juventus. Valeu do Raul, também o Leandro. Aí o Raul. Passando o Marinho e o Mozer. Bonini vai para a cobrança. Mireia foi para a área. O Mozer é quem cuida da marcação de Mireia. Filho Cesar bate na bola, Boniek ajeita, Platini toca. Hora de bem feito de Leandro. Olha o contra-ataque do Flamengo aí. Filho Cesar, vantagem de Marinho, Flamengo vai à luta. Inscreva o Marinho, é desequilibrado, pega a falta, a falta é marcada. A torcida reclama, vocês veem o Marinho no chão. É só uma bonita jogada. O Flamengo muito móvel, muito sem posições definidas. Vocês veem como o próprio Marinho e o Mozer, eles penetram de trás e surpreendem a marcação da Juventus. É um partido excelente até aqui. Cada ataque de cada um dos lados sempre leva a categoria em perigo. 6 minutos 40 segundos. Primeiro tempo. O Bonini está preocupado. A cobrança é de Júnior. E ele vem assustando todo mundo nas cobranças de falta. Olha o Furino ali, tem 37 anos de idade, capitão do time. Se mexe por todo o campo, o Marinho carece. A cobrança é de Mozer, Santo Peñar de Sur. Preso, o goleiro Bonini jogou para fora. Súlio, ação e alegria. Férias em tempo global. Aí, Bonini. O Luiz Carlos Arbaturo nele. Ventil e Tireia, Platini. Como sempre, o ótimo lançamento. Só que não ia dar para o Cabrinha, ele meteu a mão na bola. A volta de Cabrinha. E o Flamengo tem a vantagem do empate, não tem pressa. Vai sair com o Leandro. Inclusive, quando o Cabrinha tocou a mão, já estava fora de campo. E o Buscaro Júnior. A inversão para Ademar. Força jogada com o Pio, mas força muito é só lateral para Juventus. Compensação de Calícola. Até Tireia. O líder da Juventus e da seleção italiana, Buscar jogo com o Cabrinha. Sempre começando com Platini. Calícola, Platini. Bola bem enfiada para a Boni. Saiu do Ademar, serviu o Gentili pela direita. Tem bom, Gerson, volta que vai na bola e tira dele. Aí o Gentilinho, que é a pauta. O Juventus deu a pauta. Mais uma cobrança perigosa para os jogantes. Flamengo teve na sua área a inserção de Pio. E por lá estão três jogadores da Juventus. Aplica Gentili. Toca de cabeça, cansa, a bola bate na trago. Mas aí era marcado um novo impedimento depois que a bola bateu em todo mundo. E acabou sobrando para Paulo Rossi. É, o Rossi está falando muito aí. Mas vamos realmente regularizar. Agora, defesa do Flamengo. Dobriou a marcação que vocês viram aí. O Rossi muito feita na jogada. Aí a repetição do lance. É, uma lembrança de que a bola bateu no jogador do Flamengo. Mas no momento do passe do Boni, é que ele já estava impedido. Já estava impedido, mas o Flamengo tem que prestar atenção. A posição do Rossi coloca muitíssimo bem. É um jogador oportunista. Não pode bobear como aconteceu nesse lance aí. Aí vem o Flamengo com o Júnior. Toca bem para o Andrade. Olha, se é bater para o gol. A bolinha da Júnior cessa no corte feito. Aí, Boni. Vai com o Platini. Outra vez, Paulo Rossi pela esquerda. Marinho parte a traideira e desistiu. Túlio, ação e alegria. Férias em tempo global. Aí o Flamengo. Aí o vento foi fundado em 1897. O tipo com maior número de títulos no campeonato italiano. O escudete. Fim de conquista. Só que até hoje persegue. O título de campeão da Europa para tentar disputar o título de campeão do mundo. Apenas uma vez conseguiu a Copa da UEFA. Mas não a Copa dos Campeões. De cada país. Aí o Júnior faz a jogada bem para o Andrade. Adilio abre pela direita. A bola é para ele, mas muito forte. Leandro. Platini não se esperta através de uma grande fase. Toca para Paulo Rossi. Está muito aberta a defesa. E a falta de marinha em cima de Paulo Rossi. A defesa do Flamengo está muito mal colocada. Na hora que a Júlia contra-ataca, há sempre serenidade de um jogador italiano. Muita lentidão no meio-canto. O próprio Julio Cerva defender aquilo que Carlos Roberto queria compor ou mais. Para evitar exatamente a velocidade dos toques de primeira. Jogadores como Platini, Bonnet ou o próprio Paulo Rossi. Aí uma cobrança de falta contra o Flamengo. É um momento perigoso. Platini fez muitos gols nesse último ano que jogou pela Juventus. Exatamente na cobrança de falta. 11h40 no primeiro tempo. Barreira do Flamengo se recusa a chegar mais para trás. Partiu Platini. Bateu. Raul olhou. Gol! Da Juventus. Platini no meio-10. Alcão de 50. A bola bateu no Andrade. E aí batou o Raul que não teve tempo de chegar. Vai na vantagem o time italiano. 1x0 em cima do Flamengo. Repareu pra vez como a bola toca em Andrade. E marca o goleiro Raul. É, a bola passou entre as pernas do Andrade, mas mostrou. Enganou o Raul. Fez um pouquinho de golpe de vista. Tocou com atrasado também. A verdade é que a cobrança do Patini foi boa, mas recebou realmente algum acento, toque de bola. Mas o Flamengo começou a brincar mal em toda a sua colocação de efetiva. E é exatamente a Juventus que joga no contra-ataque que é a margem objetiva. 1x0. Andador perigosíssimo nessa altura. Pratico do Flamengo. Aí Leandro no cruzamento, tem o tempo de cabeça, o corte é feito. Gabrini faz o domínio. Acaba perdendo o Rodartinho. Toma, recebe a falta o Juiz de final. Mas foi dificilmente calçado o Rodartinho. Bonini. O Flamengo recupera com o Leandro. Aí o Juiz marcou a falta finalmente. 1 para a Juventus, 0 para o Flamengo. 3 minutos nos primeiros tempos, tem muito tempo ainda. O Branca fica para a Júlia. A Júlia, o Robertinho, com o Júlia, o Jésar e o Marinho na área. A bola passa por o Gentili, fica com o Marinho. Ele bate por baixo. A chance a Júlia, tenta proteger. A gente para a Júlia, briga pela bola, rouba o Flamengo. Aí o Flamengo faz a alegria da torcida. E depois recebe a falta na entrada do P.O. Olha, a situação do Flamengo fica ruim, menos pelo marcador, que é até normal. Mas porque a 8 jogadores do Flamengo atacando, é muito lenta a recuperação. Se a Júlia acertasse o último contra-ataque aí, novamente teria 3 contra 2. O Flamengo muito ofensivo, se mandando de qualquer maneira, que não pode jogar 5 contra o adversário da categoria da Júlia. Isso é realmente uma feleridade. Embora o Flamengo, que é um equipe, que é grande potencial, ofensivo, capaz da relação. O Júlia faz o corte, depois que você viu o Trapatone, técnico da Juventus, gritando por você. Não é que eu não sei ideia. Aí o cara cobrando só para o Gentili. O Flamengo já começa a reclamar muito da detrás. Júlia desculpiu com o Juventus, agora um toque de mão do jogador italiano. Cardelli. Aí chega para Bonini, vem Leandro, leva vantagem ao Bonini. Burino. Abre um esporte, parte. Bate para o meio, Bonini, Santa Paulo, Ropp, Ropp, Monser. Aí, Júlia César. Cardelli senta a falta, melhor Júlia César. Passa o benfeito na direita para a Robertinho, ele vai encarar a marcação de Cabrini. Esse é com o Júlio César. Volta bem para a Júlia, o Flamengo vai chegando. Ele tenta inverter, inverter Ademar, corta Tardelli, bola de Andrade. Aí Adilho. Do Ademar, olha o outro jogo, esqueceu da bola, ela passou. O Júlio, ação e alegria, férias em tempo global. Aí, Júlio. O Júlio vai para o corte de cabeça, Andrade briga pela bola de novo, Bollger. E finalmente a falta a marcar. E o primeiro cartão amarelo do jogo para a Tardelli. Ele não gostou, não. E o juiz paralisa o jogo, quer escrever. Aí o senhor Barbaresco. Finalmente o Flamengo sai Júlio César. Seu, Júlio César, Robertinho, Adilho, olha a frente. Por baixo, o Cireia faz o quarto e cede o escandeio. A bonita troca de bola do Flamengo. No momento do chute, o Cireia acordou. O Júlio vai mais uma vez para a cobrança, o Gentili continua a próxima bola. O Dini saiu do gol para fazer a defesa. Cabrini. Paulo Rocha já vai partir. E a posição é boa. O Marinho debiou. Ademar vem também na cobertura, bola girada para a Bonnet. Vem por baixo, Ademar e toma dele. Continua o Flamengo, espondo muito ao contra-ataque, mas... A Juventus joga apenas o contra-ataque, da maneira que o Paulo Rocha gosta. Lançamento longo. A posição dele, que não é um jogador técnico, mas sabe penetrar e fazer o gol. O Flamengo precisa realmente melhorar a sua cobertura. Porque podia até jogar assim contra um time fraco. Mas contra um time, sem jogadores de categoria, sabem criar no meio-canto, no ataque. É realmente difícil. O Flamengo muito ofendido, pode empatar em qualquer momento. Porque é uma equipe que tem jogadores como o Júlio, como o próprio Robertinho. Mas se arrisca com todo o contra-ataque da Juventus. Olha a Júnior com o Júlio César, bateu de esquerda, bateu em Fulino. Aguinho, gol! Aguinho, número 10! A jogada toda de Júnior e Júlio César. A bola bateu em Fulino. Aguinho, caprichou de pé de esquerda. Passou para o Tireia. Não deu para a Bozini. Um para o Flamengo. Um para a Juventus, a 1 de 2 minutos no primeiro tempo. Olha aí! A bola passa por Tireia, passa por Fulino e vai para a rede. Um detalhe curiosíssimo é que também dessa vez, o goleiro da Juventus, o Godinho, foi atrapalhado porque a bola passou por debaixo das pernas no Tireia. E realmente atrapalhou um pouco essa possibilidade de defesa. O Flamengo pegou um gol de empate, se mandou todo para o ataque até mesmo. de marcar o primeiro gol, uma partida equilibradíssima, mas vamos ver. Com esse impacto, o Flamengo joga com mais cautela e, de uma maneira, um pouco mais inteligente. Sem tantos atropelos como antes. Aí o Paulo Rocha apanhou da bola lateral, o Flamengo. Júlio, ação e alegria. Féria de um tempo global. Aí o Flamengo pegou o empate. Silenciou um pouco o estádio. Boa inversão de Mozart para Leandro. Robertinho já parte pela direita, Júlio César ao lado. Recebe Júlio César, tem Robertinho livre na ponta. Tem Andrade chegando. Lançamento para a Giro, porta a Bolini. Tardelli completa. Olha o toque para o Platini. Isso é que o Carlos Alberto tinha medo. O Platini sento pelo meio. E o Júlio César entrou só para segurar o Platini. É, e a gente insiste o Ademar. Isso é a marcação do Paulo Rocha para tirar a bola do Platini. A Giro em cima do Platini toca para o Ademar. Deixa com o Júlio. A Giro desaparece. Tem todo mundo muito marcado. Tem um toque para o Robertinho. Faz jogar a Peu, toca para a Giro. Devolução a Peu. Ele briga pela bola e insiste o Peu. Olha o Robertinho, finalmente o corte de tireia. Nem Ademar recebe a falta da entrada de Tardelli. O time do Flamengo vai bem no ataque, com toques de bola rápidos, objetivos. E realmente confundem todo o sistema de marcação da GV, principalmente no ataque. O Flamengo joga um bom futebol até aqui em São Paulo. Aí Júnior, se cria tudo. Vai para a Giro de novo. Andrade Cinec ao seu lado, Peu na entrada da área. Robertinho penetra. Garipula corta. Marinho antes de Paulo Rocha. Andrade. Ergue demais a perna. O Júnior manda seguir. Ele joga bonito em cima de Platini. Robertinho a seu lado. Ninguém marca. Tocou para Júlio César. Ainda Andrade. Briga pela bola, mas já não valia mais nada. Estava impedido Júlio César. Felizmente, continuamos com problemas no recebimento do final. Mas de qualquer forma, vale o esforço. Você vai acompanhando um grande jogo de futebol. O Flamengo em busca de um título importantíssimo em gramados da Itália. Benzini. Trabalho de tireia. Bola rolada para Bonini. Curimo. Leandro foi bem. Bom toque a Platini. Júlio César. Aí é que o técnico quer. Júnior para Péu. Devolução na fogueira para Júnior. Corta Platini. Joga bonito. Cabe muito Platini. Jardelli. Jardelli. Vai para toda a frente o título da Juventus. A bola é muito mal passada, mas fácil para Raul. Vocês acompanham o magnífico duelo de talento do Júnior. Cada vez melhor adaptado ao meio-campo. E o Pati Lins. É um jogador sensacional, brilhantíssimo. E a maior figura da Juventus do momento. Júlio César de Andrade. Júnior muito marcado por Purino. E o cartão amarelo para o Tardelli. De novo. Ele acabou de dar um cartão para o Tardelli e deu outro. Tornado de trás, italiano. Seriamente do muito lado. Praquíssimo, mesmo mundialista. Aí o Tardelli voltando e o Júnior na cobrança. E vai mandar voltar. Não, agora ele deixou seguir. Robertinho. Agir o autor do gol. Volta com Ademar. Bola bem rolada, Robertinho. Ele corregou no momento de partir para trancar o cruzamento. 22 de 50. Primeiro tempo. 1 a 1. Flamengo e Juventus. Júlio, ação e alegria. Férias em tempo global. Aí o Purino está jogando com o Bonilho. Carícola. Mais atrás, Tireia. Recebe pela direita Gentili. Ademar ajeita no peito. Paulo Roth entra erguendo a perna. Também o Ademar. O Juiz acabou marcando a jogada perigosa de Ademar. Cobrança rápida de Gentili para a Tardelli. Olha o cruzamento. Marinho escora bem. Tardelli bate de cabeça, achando meio o Purino. Bolívio. Faz dois, garçom, a Gentili. Só que a Paulo Roth. O Bonilho fica só olhando ali. Tardelli. Tenta sair da marcação de Ademar. Tem Gentili para jogar ao seu lado. Arrisca a encheada de bola para Paulo Roth. Ele bate para o gol, Raul Pega. O Bonilho deixou ele girar muito fácil. Vocês viram com o Paulo Roth em perto, como ele se mexe bem ali na área. De repente, o Mojo não acompanhou a passada virada dele. E o Raul se assustou muito com a jogada. Foi muito boa do Paulo Roth. Mas aí vem o Flamengo com o Leandro. Ninguém combate, ele vai embora. Arrisca, passe, 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 passe para fora. Vinte e quatro e trinta. Primeiro tempo, São Silvio, em Milão. Você acompanha pela Rede Globo todas as emoções da decisão do Mundialito 83. O Flamengo, por enquanto, vai levando o ataque e o treino de 100 mil dólares. O empate é bom para o Flamengo. Platini, sempre muito livre. Lá vem lançamento. Certinho para a Boniak. Leandro mete a mão na bola. O problema não é marcar quem corre. É que marcar o lançador é o Platini. O negócio é o seguinte, o Platini ficou bem mais. O Boniak fica desfilando, atrapalhando a marcação do Flamengo. Mas o Platini livre faz lançamento e foi que o Paulo Roth coloca de um lado para o outro na última linha do ataque. Realmente é um equipe móvel, inteligente, que dá trabalho a marcação do Flamengo. O defenso do Flamengo melhor. Mais bem colocado agora, mas ainda assim, lutando muito. Aí o Cabrini fica junto à bola, o Platini desiste da cobrança. Por lá fica a Tardelli. Bola rolada para a Tardelli, bate forte, e ela passa à direita do gol do Raul. Passou muito perto da trave e o Raul se assustou. Olha a retenção aí. Barreira de quatro. O Andrade tirou o corpo e a bola passou realmente perto. Mas o Raul tinha consciência ali de que ela ia para fora. Júlio. Bola bem enrolada para Leandro. Não tem ponto esquerdo, se quer juventude, o Leandro sobe e compre. O Dardinho passou pela direita. O passe é bom para Júlio. Ele olha. Inverte bem a jogada para a subida de Ademar. Tentou ajeitar quando podia cruzar direto. Aí ele começou a falta em cima de Júlio. A repetição da falta do Ademar, quando ele podia cruzar direto. E realmente começou a falta. Sempre platininho começando. Agora a gente vive. Tartelli vem buscar. Tira bem no meio. Olha o Boni aqui. Ademar não acompanha a corrida de Bonnet. Bem, Muster vem na bola certo. Bom, vocês viram agora como o Bonnet mudou inteiramente. O funcionamento já caiu para o setor direito. Aí a entrada firme do Bonnet em cima de Bonnet. Cobrança para o próprio Bonnet e aí está Raul. Ele rola curta para Gentili. Olha a bola na área. O Bonnet entrou a bola, bateu no Bonnet. Outra vez vai ali no fundo, outra vez vem. O Flamengo sofre muito com os cruzamentos na área. A mesma jogada, agora devolução para Bonnet. E outro escanteio. 27,35. Ninguém marcou. Agora ficou mais fácil ainda para Gentili. Caprichou. Outra vez Gentili. Virou a frente de Júnior. Protegeu. Chegou Júnior. Brigou com ele. Os dois foram na bola. O bandeirinha não sabe o que dá. Aí o juiz, por dentro das dúvidas, dá a falta de Gentili em cima de Júnior. Hoje é um partido muito curioso que os treinadores do Brasil devem observar bem. Se fala muito de jogadores sem posições definidas, mas isso é muito na base do papo e do papel. Hoje, na prática, as duas equipes, a intenção de três ou quatro jogadores, não há posições de definidas, vocês veem, aí jogadores de meio-campo, de defesa, aparecendo no ataque pela direita, pelo setor central, pela esquerda. Mas é muito bonito o seu ponto de vista sábio. Aí, o jogo começa. O jogo começa bem, proveio com a dívida. Já tem Leandro pela direita, tem Robertinho pelo meio. Faz a proteção, Robertinho. Leandro, insiste com Robertinho. A marcação do Ponta Bonini e também de Cabrini. Júlio César. Fica difícil, muito marcado. Flamengo ainda insiste, bola recuperada para Andrade. Óptima inversão para Ademar. Ajeita no peito. O Bolsar vai passar pela ponta. Ele deixa com o Júnior que sabe mais. Faz a pinta, insiste Júnior. Briga pela bola. Mas o Júnior deu falta na entrada por baixo de Júnior. Júnior toma de Platini, mas o Júnior César comete a falta. Vamos chegando a 30 minutos do primeiro tempo, 1 a 1, Flamengo e Juventus. Platini para Juventus, atiro para o Flamengo. Urino, só que de bola é bom para Platini. Ele olha a penetração de Bonini. O Andrade vem por baixo, acerta as pernas de Platini, como é que é a falta. E o francês não gostou, não. Está vendo o volto inteiro. Fica difícil a cobrança para o Furino. Bonini, a gente vem buscar. Está livre o Tardelli, pode até bater para o gol. O primeiro escorregou. Gentili, a Juventus é todo ataque. Olha o Tardelli aí. Filius César bate na bola. Temar, deixa ela passar quando devia tentar o corte, portanto é escanteio. Mais um escanteio pela direita para a Juventus. Sempre aí com Gentili. Filius César corta bem, domina Júnior. Esse lançamento a pé. Faz a fita bonita em carícula. Briga muito pela bola, bem. Leva vantagem. A torcida gosta, ele toca para a Juventus. Fica olhando a melhor opção, deixa com o Júnior. E o André está coito para a partida ali à direita. A encheada de bola é muito boa para a Juventus. Tardelli fecha a cabeça na bola e cede o seu feio. Sobrança rápida do Flamengo, Andrade. Podia arriscar um suco de tempo cruzado, essa joga direto pela linha de fome. É, o barulho, ação e alegria. Férias no tempo global. Aí, o Paulo Rocha. Faz boa abertura, Cabrini. Boniac está pedindo o cruzamento. O Monza está mal posicionado. Veja bem na bola. Adhemar, o Júlio César. Outra vez, Rodemar. Armação é de abrilho. Andrade. Leandro livre. Bola dele. Júnior já vai passar por lá. A encheada para Robertinho vem. Direia na cobertura, como sempre. Aí, ele se complicou à frente do Robertinho e saiu com bola e tudo. A opção é Leandro e depois Andrade. Chega Andrade. Tudo certo, a arpenetra. Só que curto para Adilho. Adhemar pode ir pela esquerda. Adilho vai tentar a encheada para Júnior. E essa Júnior, a bola é muito forte. Marcio Guedes. O Flamengo vai ter um ataque, embora com poucas jogadas. O Robertinho está na direita, ele cai demais pelo setor central. São passos rápidos. E o Flamengo precisa apenas um pouco mais de cuidado na hora do contra-ataque. O Flamengo fica muito sozinho, do mano a mano ali, contra o Paulo Rocha, contra o Boniette. E isso é muito perigoso. Agora, o Flamengo deve continuar com alguma cautela, porque um a um é bom negócio. E o Juventus tem que ter iniciativa. O Flamengo pode executar o jogo do contra-ataque, tocar a bola com calma. Porque no segundo tempo é tão possível que a equipe italiana sinta mais o jogo. Aí vem o Flamengo sempre com o Júnior. Aí ele fica difícil. Ele toca a bonita Júnior, penetra Júnior. A rica Júnior César bate para fora. O Júnior fica na bronca e reclama dele. Aí 33 de 12. 1 a 1 Flamengo e Juventus. Júnior, ação e alegria. Férias. Campo Global. O Gartinho do espaço para Cabrini. Recuo para Furino. Flamengo já volta inteira. Ele não consegue o corte, a bola chega a gentile. A empiada para Platini. Esse sempre leva perigo. Sabe muito de futebol. Mozart dá tudo nele. O Bandeira não finaliza nada, apenas balança a cabeça. Quando o Mozart fica a bola apreensada e o lateral vai do Flamengo. Aí o Júnior César. Andrade. Leva vantagem em cima de Paulo Rossi. Leandro está sempre livre na direita. Primeiro Adilho. Depois Leandro. Adilho. Sensativa com Ademar. Bate na bola, Júlio César. Adilho. Leandro outra vez Adilho. Júnior. Esse é com Andrade. Aí a Júlio César. A torcida gosta do toque de bola do Flamengo. Ademar. Sensativa de Júnior. Muito marcado. Saindo primeiro. Ademar de novo. Parque Andrade de primeira para Robertinho. Bolini corta a briga de Lúcio César. Sobra de tempo. Aí Robertinho. Adilho. Leandro vai partir. Chegou na boa. Bate cruzado. Pão olhou. O goleiro foi nela. Se atrapalha. Ela vai para fora. Esse é o lindo ataque do Flamengo. Que tocou, tocou. Esperou o momento, Marcos. Chegou na boa. Oito ou nove toques de primeira que chegaram a empujar as mãos aqui do público italiano. E foram toques que tiraram a marcação italiana. Todos de primeira para a conclusão boa ali do Leandro. Flamengo joga futebol. Prisando no seu setor opendido. Olha a bola na área. Mourinho. Fica batendo, mas batendo prançado. Aí o Bodilho. Na volta do Mourinho. Três em cinco e quarenta nesse primeiro tempo. Um a um de um belíssimo jogo. Tireia. Bonnier. O Dertina duro nele. Sabrini. Já diminuiu um pouco o ritmo aí o vento. Tireia. Ficou livre Bonnier. Toca no meio para a Tardelli. Abre o espaço e faz boa devolução a Bonnier. Olha o cruzamento para a área para a Platini. Ele toca antes de Moser. Paulo Rocha parte atrás dela. Consegue evitar a saída pela linha do fundo, mas toca para a linha de lado. Túlio. Ação e alegria. Féria. Vinte. Tudo ou mal. O Flamengo vai iniciar outro ataque pela direita com o Leandro que deixa com o Júlio. Fala passa por Robertinho e volta o Júlio. Só que Pradilho. E vai ajeitar bonito demais. Eu estou de graça com o Furino. Olha o Platini livre. Muita gente em cima dele. Júlio reclama que não ouve falta, mas o Adilho foi no corpo do Platini. Aí não vale nada. O Furino deixou com o Caricola. Esse é o Bonnier. Cabrini. Devolução a Bonnier. Marcação de Andrade. Vem bem na bola Andrade. Cédio lateral. O Marcaio ganhou com o Capitão Furino. Aí o Límero Tireia. Esse é o Tardelli. Tenta botar velocidade com Platini e devolução curta. Adhemar se atrapalha e está impedido. Está impedido o Tardelli depois que Paulo Rossi tomou. É, mas o jogado do Adhemar foi muito ruim. O Adhemar está querendo provar nos seus companheiros. Também é um bom jogador. Que toca a bola com categoria. E ele realmente entrou muito bem no time do Flamengo. Mas na posição que estava o jogo. Ele não pode de maneira de ele tocar na bola como tocou. Porque se arriscou a praticamente dar um gol de graça para a Juventus. Andrade faz boa abertura para o peito de Leandro. Aí ele deixa com o Júlio. Andrade rolando para Adhemar. Aí ele é bom. Ele chuta forte. Pode até bater. Mas a finta penetra na Adhemar. Bate de perna direita quando o toque para Adhemar seria o melhor. É isso aí. Até que o chute não foi muito ruim. Mas há uma preocupação individualista do jogador Adhemar. Não saia a Juventus de novo com Gentili. Paulo Rossi vem buscar. Adhemar vem em cima dele. Fica muito cercado. Aí ele caiu e o Júlio já deu a pausa. Próprio Rossi na cobrança para Tireia. Murino. Toque de lado para Gentili. Daí a Cardelli. Está muito marcado o time da Juventus. Vem buscar Rossi. Adhemar bate na bola. Júlio César fica com a sobra. Toca no meio para Teu. Rola para Júlio. Leandro parte. Júlio prende o lance. Robertinho. Quem sabe agora do Vanamando para cima de Cabrini. Ele prefere parar a jogada e voltar com o Júlio. O corte em cima de Furino. O toque é Robertinho. De novo o Júlio leva a bonita. E infista a bola é batida para cima. Robertinho. Bom recuo para Leandro. Chega batendo, batendo em cima de Cabrini. E aí pode partir o contra-ataque. Platinista livre no meio. Rola a rolada para Bonniac. Pode bater. Ainda marcado. Insiste Bonniac. Deixa de graça para Marinho. É sem dúvida alguma um grande jogo. Vocês viram dois momentos. Primeiro ataque sensacional do Flamengo. E a resposta do contra-ataque continua perigosa. Cabrini. O Flamengo tem capacidade de falta imediato. Mas o jogo realmente é excelente. Olha a bola para Quírio. O Doutardelli fez o corte. A bola em pé do Flamengo, Júlio César. Ele correu e faz o passo errado. Júnior recupera. Andrade. Aproveita bem a subida de Ademar pela esquerda. Adilho. Ademar de novo. Júnior vai pelo meio. A bola é bem rolada. Sim. Pode bater. A risca bateu bonito. O moleque não soltou. O Robertinho. É show em cima dele. Grande defesa de Bonniac. E vocês veem aí a recepção. Muito bom. Perigoso. Perigoso. O Robertinho. O Robertinho tinha a quantidade de pegar a tempo. E tinha com mais firmeza. Com mais decisão. Acreditando mais. O Flamengo pegaria o segundo gol. O que não seria injustiça. Porque cada ataque do Flamengo é um bom ataque. É um ataque consciente. De toque de bola. E que vem. Sentindo a luta favorada. A defesa da Juventus. Aí o Carlos Alberto Torres. Teve muito arroz. O goleiro Podini. Mergulhando no centro. O Robertinho. 41 e 41. Um grande jogo do Sanfino em Milão. Um a um Flamengo e Juventus. Paulo Rossi muito marcado pelo Ademar. Bate na bola Ademar. Mas o Vinho vai dar a falta. Sobrança do próprio Rossi. Marinho. Ele abaixou a cabeça. O jogo foi perigoso por parte do Carmele. Então o Flamengo está jogando. Aí o Robertinho teve uma grande chance. Lincar o Cabrini. Envia bem para Adilho. Marcado por Bonini. Vai na habilidade que tem Adilho. Faz bonita a pinta. Olha o truncamento. Tem o Robertinho passa. Vai chegar Júnior. Chega junto com ele. Por ele não tira. Mas o Flamengo está se abrindo muito no contra-ataque. Olha o Boniac. Marinho vai duro e corta. E o Boniac leva para o estilo aqui a loucura. Realmente atravessa uma fase muito ruim. Mas Platini já achou bem a tireia. Pelo vai no combate. Tem também Júnior César. O Flamengo não vê ninguém na marcação do Tardelli. Vai dando espaço o Flamengo. Olha o Tardelli. Bom cruzamento. Marinho tira. Ademar tenta jogar bonito e não acha nada. Raul. Moser mete a cabeça na bola. Aí fica caindo Moser. Caindo também o jogador da Juventus. Bom corte ali no superfírito do Moser. O próprio Paulo Rossi fica atendendo o motor enquanto você vê o replay do lance. Túlio, ação e alegria. Férias em tempo global. Chegamos a 45 minutos. Mas temos mais de 2 minutos de paralisação. Confirmando a alteração no Flamengo. Entrou do Figueiredo no lugar de Moser. O Figueiredo no número 13 em lugar de Moser que vai saindo aí. Ela tem uma pancada muito forte. E o Cireia. Que escutou o lance de cabeça com o Moser também dentro do canto. É, um toque violentíssimo. Os dois jogadores ficaram sem posição. Principalmente sem salvo. Fério. O Moser é excelente nas bolas altas. Mas vamos ver se o Figueiredo mantém o nível da defesa. E o jogador também tem feito um bom mundialismo. E a entrada de parte de qualquer maneira na bola e sai de novo o campeão. Perdeu o Galvão. Não foi uma jogada típica que o Trapatone preparou. Que era a entrada do Cireia para surpreender a defesa do Flamengo. Continuamos com o problema na rota do satélite até o Brasil. Mas por aqui 40 é 100 de vinho. Aí o Levento tenta um novo pronto-ataque. A bola partida passando à frente do Raul indo para fora. Aí terminaram o primeiro tempo em Milão. Colina Dílio. Resultado é bom para o Flamengo. Ele não quer se arriscar a levar um gol ao final do primeiro tempo. Toca a bola no campo de defesa. Ainda Dílio. Pegamos a 47. E o Levento bate para fora. E chegamos ao final do primeiro tempo em Milão. 1 a 1 Flamengo e Juventus. Começa o segundo tempo em Milão. Saída do Flamengo que sai tocando com o Robertinho. Figueiredo. Toque para Marinho. Daí Ademar. Júnior aparece e recebe. Outra vez Ademar. Acabou bobeando na frente de Boniek. Partiu Boniek insiste. Ademar ele toca para o meio. Rompi Figueiredo. Ademar talvez Marcio sentindo a responsabilidade desse jogo. Seria muito mais seguro na partida contra o Penharol. O Ademar tem bola para jogar no time titular do Flamengo. Mas ou pela preocupação com a Firula e dizer que também é um bom jogador. Ou até por sentir essa decisão de saída. Realmente ele faz uma partida muito fraca até aqui. Principalmente na marcação. O Flamengo nesse segundo tempo precisa acima de tudo corrigir os seus erros defensivos. De cobertura. E vamos ficar na expectativa principalmente da atuação do Figueiredo. Aí o Flamengo toca a bola com o Andrade. Insiste pela esquerda Ademar. Aparece Júnior. Volta com Ademar. Se fecha todo o time da Juventus. Ele tenta inverter. Aliandro dá de graça a Boniek. Cabrini parte pela esquerda. Peu parte atrás dele. Pisa na bola. Cabrini escorregou. Caiu. Peu caiu por cima dele. O juiz deu a falta. A repetição do lance da falta de Peu em cima de Cabrini. E como Peu caiu em cima de suas pernas. Ficou sentido o lateral esquerdo da Juventus. Uma alternativa para o Carlos Alberto nesse jogo. Seria tentar alguma coisa com o Baltazar. Nesse segundo tempo. Especialmente após a saída do Tiré. Um jogador combativo. Bom artilheiro. Sempre que entra no meio do jogo entra bem. Aí a Juventus. Ademar partiu. Chegou atrasado no lance. Melhor Gentili. Aí de novo Gentili. A marcação de Júnior. Bola por sobre Ademar. Chegando a Tardelli. O cruzamento é bem feito. Figueiredo corta. Ainda ele. Parte para frente. A bola chega finalmente a Adilho. Protege bem. Sai também do Furino. Rola para Júnior. Parte Júnior com espaço vazio. O ataque pode ser bom. Ainda Júnior. Insiste. Vai bater. Rebate Bodine. Robertinho não chega. Chega primeiro Caricola. Uma grande arrancada de Júnior. Leandro ajeita no peito para Robertinho. Outra vez Leandro. Toca para Robertinho. Tem Adilho aberto pela ponta direita. A bola é dele. Flamengo vai chegando. Aí Adilho. Tenta fazer a finta. Pediu a falta. O juiz não deu. Lamentavelmente vocês continuam com problemas. No sinal para acompanhar o jogo. Júlio César. Vai no combate e bota para fora. 3 minutos 20 segundos. Segundo tempo 1 a 1. Flamengo e Juventus. Advertido Júlio César porque prendeu demais a bola. Tardelli na cobrança atrás para Gentili. Bola rolada de novo a Tardelli. Vai curtir uma de ponteiro direito. Faz bem a finta. O corte do Flamengo é feito, mas Adilho não chega. Quem chega é Bonini. Esse que é Gentili. Olha a bola na área do Flamengo. Leandro chega para tirar de lá. Júnior ajeita no peito. Pell vai partido pela esquerda. Júnior prende. Adilho. Aí Andrade. Depois Júlio César. Fica meio sem ter o que fazer. Ademar. Andrade. Toca curtinho a bola ao Flamengo. De novo Ademar. Júnior ameaça a partir pela direita. O lançamento é feito. Furino chega tomando-lhe a frente. Mas o Júnior insiste. Fica a frente de Júnior que vem. Bate na bola. Basta a jogada e cede o lateral. E vocês viram essa jogada? Participação sensacional do Júnior no jogo. Aos poucos vai se constituir na melhor figura em campo. E no duelo que a própria imprensa italiana montou. Platini Júnior aos poucos. O Júnior vai levando vantagem. Aí a saída da Juventus. Sardelli. Bonini aparece para receber. Ele demora demais. Finalmente toca Bonini. Vem lá de trás. Prandelli. Lindo toque de Platini. Paulo Rossi. Júnior vem para consertar e cortar sempre Júnior. Olha o contra-ataque do Flamengo começando com o Robertinho. A risculância individual fica difícil. Júlio César. Andrade e Ademar já partem pela esquerda. A bola é dele. Andrade de novo. Tem Júlio César. Rola para Júlio César. Ameaça pede a falta. Vem entrada de Sardelli e a marcação do senhor Barbaresco. Aí aos 5h45 oportunidade de cobrança de uma falta para Júnior. Normalmente, depois da saída de Zico, o Flamengo tem as cobranças de falta. Próxima área com o Júnior e um pouco mais longe com o Mozart. Como o Mozart está fora, o Júnior vai tomar conta dessa aí. Barreira está muito próxima à bola. Capricha Júnior. Bateu, toca na barreira e vai para fora. Escanteio. É, e a bola só tocou na barreira porque a distância era muito pequena entre a bola e a barreira. O Júnior não se preocupou e havia uma irregularidade que é uma constante nos campos de futebol do mundo inteiro. Lentamente o Ademar vai chegando para a cobrança e a preocupação do Cabrini e do Bodine. Capricha Ademar. Bola na área. Tardelli corta. Júnior no recuo para Marinho. Sai todo o time da Juventus. Vai ser muito mal feito. Gentili se atrapalha, quer evitar a saída pela linha de lado e joga para a linha de fundo. Uma jogada um pouco grotesca, né? Nesse lance aí, dois para a bola, zero para o Gentili. Outro escanteio para o Flamengo já cobrado. Adilho caprichou no lançamento, Bodine saiu é dele. Júnior, ação e alegria. Férias em campo global. A Juventus saia jogando, o Flamengo já recupera. Marinho movimentou Ademar, daí para Adilho. Júnior pede pelo meio. Primeiro Júlio César. Passa por Júnior, chega Leandro, faz rolar a Robertinho. Vai tentar na jogada pela direita. Ele não encarou nem uma vez a marcação do Cabrini. Júlio César. Leandro, passe mal feito. Júnior vem corrigindo. Furino vem por trás e atinge o Júnior. Repetição do lance e da falta dura do Furino em cima do Júnior. Flamengo já joga Leandro. Aí começa tudo de novo com o Marinho. A opção é o Ademar livre da esquerda. Chega Ademar. Rola para Andrade. A Juventus se segura toda no seu campo de defesa. O Flamengo tem dificuldades de penetração. Aí Leandro. O Júnior ameaçou, não foi. Leandro lançou. É só tiro de meta para a Juve. Olha, como se esperava, a Juventus caiu um pouquinho no segundo tempo. É uma equipe um pouco saturada pela temporada desse ano. O Flamengo vai envolvendo o meio campo com um bom toque de bola. Mas o ataque já encontra dificuldades, porque automaticamente a Juventus recuou, faz um bom bloqueio. E fica o jogo muito entre as duas intermediárias. E vocês reparam que os dois goleiros, Aú e Bodine, praticamente têm ação nesse segundo tempo. O Flamengo melhor, mas sem muita objetividade. Paulo Rossi faz bem o recuo. Toca para a Carícola. Aí o zagueiro bate de lado para a Tardelli. Adiro fica só olhando. Tardelli tenta o lançamento para a Cabrini à frente. Ajeitou no braço. Juiz diz que não. Dá duro o Robertinho. Insiste no lance em cima dele. Sai com o bolo e tudo o Cabrini. Flamengo começa a Andrade. Leandro. Rolou para a Júnior. Girou bonito o Tardelli. Passou lotado. Ele deixa para a Andrade. Daí rola dando o meio para Adilho. Aí o Flamengo vem mais rápido. Com Ademar. Outra vez a Adilho. Júnior Cesar parte. Primeiro o Andrade. Aí é que fica difícil. Tanto que ele adianta a bola e acaba perdendo para a Tardelli. Júnior vem e recupera a bola para o Flamengo. E dá uma bronca no Andrade. Robertinho empiou muito forte para Adilho. Sai o Bodini a tiro de meta. Júnior ação e alegria. Férias em tempo global. Aí, Fulino. O estádio San Siro está inteiramente lotado. Dizem que a sua capacidade é 90 mil pessoas. Se for, tem que estar muito perto disso. É, empate pelas estrelas do Flamengo. E Juventus empate pela rivalidade do grande clássico daqui a pouco entre Milan e Internacional. E que não se enfrentam há 15 meses. É isso porque a Inter jogou a primeira divisão. O Milan jogou a segunda divisão. E agora subiu mais uma vez a primeira divisão do futebol italiano. Olha a Juventus aí. Tardelli. Prandelli e Furino. Chega o craque Platini. Rola outra vez atrás a Prandelli. O substituto de Chiréia vai à frente. Trabalha com Gentili. Vai chegando a Juventus. Toca a Tardelli. Devolução bem feita a Gentili. Olha o cruzamento. Raul olhou. Ela foi direto para fora, mas tocou antes em Ademar. É escanteio pela direita. Vai se preparando um outro jogador da Juventus. É o Calderizzi. Insiste o time italiano, Júlio Cesar. Quando ele foi na bola, o juiz que houve a falta. O Gentili diz que é dentro da área. O Paulo Ross fica caído, mas o lance vai levar perigo no cruzamento. O time do Flamengo está se segurando demais. Um pouco lento, um pouco jogando pelo resultado. Isso é um perigo diante de uma equipe como a Juventus. O Flamengo correndo risco nesse momento. Cobrança de uma falta contra o Flamengo aos 12 minutos do segundo tempo. Falta todo para a sua área o campeão brasileiro. Gentili capricha. A bola bate aí, Júlio Cesar. Volta com o próprio Gentili. Vendeu na marcação e sede lateral. Olha a Juventus aí. A chanta, a bola batida. Raul caiu esquisito, mas pegou. Aí a repetição da defesa do Raul. Momentaneamente, mais uma vez, com os problemas de sinal. Mas aí o Bratel está aí tentando uma nova canalização. O Flamengo vai ao ataque, Júlio Cesar. Acabou sendo bloqueado e perdeu para Prandelli. Platini. Cabrini parte pela esquerda. A bola enviada para a área. Raul olhou. Ela passou. Quando ainda tentava chegar o Tardelli, depois do lançamento do Cabrini, mas a bola já ia pela linha de fundo. Se o Carlos Alberto pretende defender daqui para o fim, jogar no contra-ataque em lançamento, o Baltazar continua sendo uma boa opção. Ou então o Flamengo volta a adiantar sua linha média, tabelar em jogadas em diagonal, em triangulações pelas extremas, como vinha fazendo. Agora, essa lentidão de toques para os lados, deixa Juventus um pouco encolhida, mas propicia a equipe italiana também jogadas de contra-ataque, que de vez em quando elas exploram as falhas individuais na defesa do Flamengo, que aparece muito pelo setor esquerdo, com a Demar, que faz uma partida muito fraca na marcação. Flamengo tentava sair com o Júnior. Ele perdeu, esticou a perna, tingiu o Gentili. 14h30, segundo tempo. 1x1, Flamengo e Juventus. Lá vem o time italiano, o ataque de novo. Vem agora sempre com o Tardelli pela direita. Leva vantagem em cima de Adilho. Júlio, César, toma, ele toma na boa. O Flamengo não trai mais velocidade na sua subida ao ataque. Júlio, César, rola para Júnior. Aí pode surgir alguma coisa criativa no time do Flamengo. Ele bate para Robertinho. Mais uma vez desiste de encarar a marcação de Cabrini. Andrade. A Demar aparece. Vai voltar com o Andrade. Lá vem o ladrão, o Andrade tenta, arrisca, parte de longe. Podine pega. E é isso aí que o Flamengo deve fazer. Toques de bola próximos da área. Tentativas de chute de média distância que geralmente complicam aí o goleiro adversário. Bom chute do Andrade. Vem a Juventus. Carícola, número 5. Tardelli que corre muito. Gentili. Trabalhou com o Paulo Rossi. Busca o contato com o Platini. Sempre jogando fácil de primeira. Furino, Platini de novo. Figueiredo da duro. Vai para cima de Furino. Leva vantagem. Adianta muito. Insiste Figueiredo. Levou na boa. Arvo contra o ataque do Flamengo. Demora demais. Permite o corte por trás. Gentili. A enfiada de bola para Boniek. O juiz da posição legal. Ele bate. Gol. Boniek. Ao 16 e 20. O Flamengo inteiro olha para o Bandeirinha. Eu tenho minhas dúvidas no lance. Boniek faz 2 a 1. Tive a impressão de impedimento do Boniek, Márcio Guedes. Bem, eu não tenho a menor dúvida que o lance foi inteiramente irregular. Um impedimento claríssimo que o Bandeirinha italiano não marcou porque não quis. Estava muito fácil. A posição do Boniek era absolutamente irregular. 2 a 1 para a Internacional. Num lance que não devia ter valido, mas valeu. Mais um desafio para o Flamengo. Baltazar se prepara para entrar em campo. E as arbitragens aqui realmente são lamentáveis. Vocês veem pela televisão claramente. Ninguém está inventando nada. Foi um lance absolutamente irregular. Esse gol da Juventus. Flamengo se equilibrou. Júnior fez um passo errado. Baltazar está no aquecimento. 17 e 20. 2 a 1 para a Juventus no gol de Boniek. Estava impedido. Leandro parte para o ataque. Flamengo passa a correr outra vez atrás do empate. Júnior faz a abertura para Ademar. Aí, Júlio César. Acaba deixando com o Andrade. Adilho pede a seu lado. Recebe Adilho. Júnior se mexe. Bola de Júnior. Pede a falta. A entrada de Bonini e a falta em cima de Júnior. Agora, Galvão, tem que dizer também que apesar da irregularidade do gol, o Flamengo não estava num bom momento da partida. Muito lento, sem inspiração no ataque. Caiu muito de produção no setor ofensivo. E o Carlos Alberto até demorou um pouco a fazer a alteração aí. O Baltazar tinha entrado antes. O gol não devia ter valido, mas na verdade o Flamengo foi castigado porque não estava bem no jogo. Vamos ver se agora, com o natural recuo da Juventus, o Flamengo pode buscar ainda, quem sabe, um empate no jogo. Aí a saída de Júlio César. 18 e 25, segundo tempo, 2 a 1, Juventus. Nós agradecemos ao telespectador da Globo em todo o Brasil, que nos acompanhou com todos os problemas de satélite. E agora, graças ao empenho da Embratel, a imagem chega direta do satélite. Tem a participação de um link terrestre, ou seja, numa parte terrestre na sequência dessa imagem. E você vai acompanhar todas as emoções nesses 25 minutos finais. O Baltazar nem entrou, levou o cartão amarelo. Não entendi o senhor barbaresco. Até tem entrado, sem autorização. Júnior arrisca na cobrança, capricha, bate na barreira. Bodini sai do gol e faz a defesa. Aí inicia a jogada da Juventus com Platini. O lançamento a Paulo Rossi. Raul sai do gol e ele faz a pista. Vai fazer o terceiro, bate para o gol, bate na trave e não entra. Bem, esse lance foi absolutamente legal. Paulo Rossi estava em boa posição. O Flamengo, nessa altura, se manda todo para buscar o empate. Está no desespero. Nessa altura, não se pode nem criticar. O Flamengo tem que avançar todo para tentar o empate. Não corre o risco de um contra-ataque. Sempre muito perigoso da equipe da Juventus. Aí o Flamengo vai tentar de novo. O jogo fica dramático para o time brasileiro. Peu na ponta esquerda, se atrapalha todo e perde o lance. A Juventus ganha moral. Andrade recupera para o Flamengo. Protege a bola, rola para a Júnior. De primeira enviada para Peu, mas o jogo está paralisado. Aí a repetição do lance de Paulo Rossi, quando o Flamengo deu sorte demais. Ela pegou na trave, correu à frente do gol e a Demar saiu com ela. Essa daí lembrou o jogo Flamengo e Milo, hein? Paulo Rossi tocou muito bem na bola. E ela caprichosamente não entrou. Quem sabe? É sinal de alguma coisa aí, quem sabe? É, mas já vem o novo contra-ataque da Juventus. O Flamengo se expõe demais. O Ponek parte, vai até a área. Raul faz a defesa. O Flamengo tem que buscar o gol, mas não pode permitir que a cada minuto a Juventus tenha uma chance real de gol. Nem sempre o Flamengo vai ter um Ponek para concluir o lance, né? Aí o Flamengo na luta. Robertinho. Falta de carícola, ele leva vantagem. Adilho. Bola para a Demar que está subindo demais. Lá pela direita o time da Juventus está partindo. Júnior. Adilho deixa passar, o Leandro aparece pela direita. Baltasar pede na área, a bola vem por baixo. Para Robertinho, gira para o gol, gira fraco. O Bodini pega. A repetição do Ponek. Júlio, ação e alegria. Férias em tempo global. Carlos Alberto preocupado. Aí a imagem da preocupação do técnico do Flamengo. Bonini. A bola do Flamengo é boa de Júnior. Rola para Peu, toca para Baltasar. Tem Júnior de novo, o Flamengo vai chegando. Arrisca na precipitação, bate fraco. Aí o Júnior voltando lentamente, enquanto a Juventus sai pela direita. Vai relaterar o Flamengo. Falta um pouco de força ao time do Flamengo. Algum cantaço, certos jogadores. E o Carlos Alberto preocupado com razões. Porque esse gol da Juventus, praticamente, tornou o jogo muito difícil para a equipe do Flamengo. Robertinho aparece, domina. Abre o espaço pelo meio, bate para o gol. Ela passa perto do gol de Bodini. Levou susto o goleiro da Itália na finalização de Robertinho. Aconconhe na repetição. Flamengo luta tentando chegar a um empate que pode lhe dar o título. 22 minutos, 50 segundos. 2 a 1, Juventus. Júlio, ação e alegria. Férias em tempo global. Marinho faz bem o corte, enquanto o Paulo Rocha se sentava. Aí o passe muito mal feito a Baltazar. Mesmo assim ele se esforça. Adhemar chega. Toca bem a Baltazar. Vai partir pela esquerda. Sartelli vem na marcação, ele protege. Rola para Peu. Adilho mais atrás. Andrade, cruzamento de Adhemar. Peu chega. Cabrini mete a cabeça e cede o escanteio. Vai forcando a barra o Flamengo buscando o gol de empate. Cobrança de Leandro pela direita. Muita gente na área, ele capricha, bate forte. Antes de Marinho, corte de Gentili. Corta bem Boniak, bem Figueiredo. Ajeita Júnior, o Flamengo é todo o ataque. Andrade para Leandro. Pode vir, o Paulo na área. Caprichou no cruzamento. Podini sai do gol. Marinho tenta. Chega bem no lance Gentili. E aí vai partir outro contra-ataque com o Paulo Rossi. Adhemar batendo a bola, ela chega a Platini. Está inteiramente livre pela direita. Arma, o lançamento já fica difícil. Porino, devolução a Platini. Rolou para Cabrini. Vai arriscar. Matinho Figueiredo. Porino a Bonini. Tardelli. Flamengo dá espaço. Cabrini. Recebe a falta na entrada de Robertinho. Tempo vai passando. E o jogo vai ficando cada vez mais dramático. Mais difícil para o Flamengo que quer o empate perto por 2 a 1. Bola chega até Raul. Aí o Platini. Flamengo vai se armar no ataque de novo com o Messadilho. 25 minutos. 20 para o final. Andrade. Bola rolada para Leandro. Baltazar sempre pedindo a bola, bateu em Cabrini. O Andrade não foi atrás dela. O Fulino chegou. Bonini. Figueiredo da dura em Paulo Rossi. Leandro recupera para o Flamengo. Paulo Rossi reclama. Aí o Flamengo vai à luta. Bola de Júnior. Vai cercando a área da Juventus. Senta-finta Júnior. Andrade recua para Leandro. Arrisca. Bate prensado em cima de Bonini. E agora fica difícil. Olha o lançamento a Boniac. Platini corre pelo meio. Partiu Boniac. Rolou para Platini. Girou bonito. Bateu prensado. Paulo Rossi. Raul vai nela. É assim realmente. Vai ficar muito difícil para o Flamengo. A equipe da Juventus. Vocês veem agora a repetição. Três jogadas seguidas. Perde. Gols incríveis. Belíssima virada do Platini. A entrada em Salvador. Figueiredo. E o Paulo Rossi. Podia liquidar o jogo. Tocou por cima. A Juventus melhor a essa altura. Velocíssima do contra-ataque. E sempre surpreendendo a defesa do Flamengo. Sem a devida proteção. Aí vem a Juventus. Que agora joga como gosta. Fechada. E tentando o contra-ataque. Adílio briga pela bola. Vantagem do 10 do Flamengo. Ele parte pela esquerda. O Juiz paralisava o jogo. É. Fica até um jogo menos cansativo para a Juventus. Que antes. Era envolvida pelo toque de bola do Flamengo. Que vinha todo de trás. Agora é o contrário. A Juventus fica toda atrás. E só na base do lançamento longo. Para o Boniac. Para o Paulo Rossi. Para o próprio Platini. O Flamengo realmente com uma situação delicadíssima. Faltando pouco tempo para terminar o jogo. dezoito minutos para o final. Dois para a Juventus. Um para o Flamengo. Outra falta em favor do vice-campeão italiano. E a torcida gritando. Juve, Juve. A bola vai ser rolada para Cabrini. O Tardelli está mais atrás. Aí a barreira do Flamengo. Bola rolada. Para Tardelli. Vem para bater. Bate forte, bate fora. Júlio, ação e alegria. Férias em tempo global. E agora, evidentemente. Como qualquer parada favorece o time da Juventus. A bola foi fora. Aí o Raul. A torcida não devolve. É que pinta uma outra bola para o jogo ser reiniciado. O Flamengo tem 17 minutos para tentar o empate que pode lhe dar o título. A vitória por 2 a 1. Deixa o título com a Juventus. E deixa o Flamengo em segundo lugar no Mundialito. Aí a luta, Júnior. Arrisca a subida de Leandro. Cabrini corta fácil. Lateral para Leandro. Vem buscar Peu. Domina. Enfia para Robertinho. Tenta a jogada pessoal. Vem Bonini. Pate na bola, Robertinho. Vem Leandro. Com ele, Paulo Rossi. Melhor Leandro. Mas aí dá de graça para Cabrini que bate para frente. Esse é o jogo do time italiano. Figueiredo. Andrade para tentar levar o Flamengo de novo à frente. Mas está todo mundo muito marcado. Ele começa lá pela esquerda com Ademar. Júnior. Fica muito difícil. Todos os espaços estão ocupados. Essa tabela com Peu. Devolução mal feita. Bola de Leandro. Rolada para Adilho. Sai bem da marcação de Platini. Ainda Adilho. Bola enfiada para a área. Robertinho tenta. Sopra finalmente de Cabrini. Mel briga muito com Bonini. Mas acaba cometendo a falta. Fica muito difícil para o Flamengo impor o seu jogo de toque de bola. Porque a Juventus se defende com oito, nove jogadores. Acaba com os espaços do ataque do Flamengo. Além do que nessa altura já não há a mesma força do primeiro tempo. O marcador pode não refletir muito o que foi em boa parte o domínio do Flamengo. Mas de qualquer forma, dá ao jogo toda essa batida tática que vocês veem aí. Com a Juventus muito mais tranquila e muito mais perigosa na hora do contra-ataque. Chegamos a 30 minutos, 2 a 1 Juventus. Júlio, ação e alegria. Férias em tempo global. Aí a Juventus fica no seu campo, tocando bola e gastando tempo. Gentili. Aí fica difícil e vai voltar com o Bonini. O Peu atropela por lá. O Gentili quer briga. Bola para frente a parada de Marinho e Paulo Rossi. Vem Marinho, bate duas vezes de cabeça. Ademar tenta evitar a saída dos juízes que não deu. Aí o Tardelli sem nenhuma pressa. Bate lá atrás para Gentili. Vai rolando. Vai jogando com o Bonini. Aqui de ponta à direita só tem o 7 da camisa. Cabrini falha. Leandro corta a bola de Júnior. Agora está um pouco mais aberto o time da Juventus. Adilho tenta pelo meio. Rola para Péu. Toque para Robertinho. Conseguiu tocar na bola, mas jogou direto para fora. É, no momento difícil como esse, o Robertinho deveria procurar jogadas mais pelas laterais, tentando cruzamento à meia altura, porque ele embola muito ali pelo meio, principalmente com a presença do Baltasar. A Juventus tenta agora segurar um pouquinho o jogo, falta pouco tempo. Foi beneficiada por um gol irregular, mas o Flamengo acabou sendo vítima aí, sua própria lentidão de um pouco de autoconfiança nesse segundo tempo. Aí a saída para Cabrini pela esquerda, ele vai embora. Leandro estava atrasado no lance, só agora vai chegando. Faz bem a pinta Cabrini. Rola para o meio, vem Júnior. A bola tocada para trás, mas é de graça para Júnior na tentativa de Boniak para Platini. Vem 5 do Flamengo contra 5 da Juventus, primeiro Adilho. Andrade. Mas todo mundo já embola pelo meio. Baltasar. Andrade de novo. Bola rolada para Adilho, faz a proteção. Tenta achar o espaço, pede a falta. O Juventus marca a falta em cima de Adilho. Quem sabe, finalmente uma chance para o Flamengo. Aos 32 e 35 neste segundo tempo. A marcação do Sr. Barbaresco. Andrade por ali. Chega Demar. Júnior fica meio longe. O Bodini fica preocupado. Aquilo que os italianos sempre tem muito medo do jogador brasileiro. Na cobrança de uma falta nas proximidades da área. Aí você tem uma noção de como está inteiramente lotado o estádio San Siro em Milão. Barreira da Juventus. Júnior e Ademar para a cobrança. Júnior conversou com Ademar. Barreira está muito próxima à bola. No capricho, quem sabe o Júnior deixa lá dentro. Mas vai partir a Demar. Bateu forte. Bodini soltou. Olha o gol. Ainda insiste Peu. Bateu em cima do jogador carícola. Robertinho quando pensou. Teve tudo para o empate. E agora é só lateral para a Juventus. Acompanhe na repetição. Bodini não segurou. Robertinho fechou. Bateu forte. Bateu no carícola que evitou o gol. Leandro desistiu do lance. Parte Platini. Tenta enfiar a bola. Bola bate em Marinho. Ademar parte com ela. Altasar vem buscar. O jogo é dramático no final. 34-11 para terminar. Andrade. De novo o Altasar deixando com o Júnior. Ele vai explorar a subida de Leandro pela direita. Capricha no cruzamento. Robertinho passa em branco. Chance de Adílio. Tenta a jogada individual. Faz a pinta. Pisa na bola. Perde o lance. E agora três da Juventus contra dois do Flamengo. Começa Paulo Rossi. Inverte para Boniak. Raul sai do gol. Faz a proteção. Faz a defesa. E sete o escanteio. O jogo agora é realmente sensacional. O Flamengo já conseguiu duas boas jogadas. Tentando encontrar faltas à entrada da área. E o contra-ataque da Juventus tem sempre um a mais do que a defesa do Flamengo. O Júnior já vinha cumprindo no desespero. Vocês veem a repetição do lance. E o Raul saiu muito bem em cima do Boniak. Escanteio já cobrado. Boniak faz a fita em Andrade. Bate para trás. Chega Paulo Rossi com perigo e chuta para fora. Júlio, ação e alegria. Férias em tempo global. Nove minutos e meio para o final. Você revê a tentativa de Paulo Rossi. E vê o Flamengo indo à frente. Deu no domínio. Júnior pedindo mais atrás. Ele arrisca de muito longe. Bodine pega. Aí é o Juventus. Saindo lentamente. Deu briga pela bola. Ademar fica de bobo. Platini errou. Não é muito normal, mas ele errou. Ademar faz boa jogada para Júnior. Leandro sempre no apoio. Bola enfiada na área. Passa por todo mundo. Adilho não chega quem pega é Bodine. Flamengo já vai no desespero. Lançando para a área de qualquer maneira. Restando oito minutos e meio. Ainda muita emoção reservada para este final de jogo. Está bem o Flamengo Andrade. Rola rolada para Júnior. Faz a fita aí. Furino faz segura. Pênalti. Foi seguro pela camisa e pelo pescoço. Aí o senhor Barbaresco definiu o jogo. Ele deu legal o gol impedido de Poniak. E não marcou agora um pênalti infantil. Verdade. Mas escandaloso de Furino em cima de Júnior. E olha o contra-ataque. A bola batida para fora. Dessa vez, Márcio, ele mostrou o que veio fazer. Olha, realmente, assim fica difícil ganhar torneio, hein? Os italianos preparam o negócio para faturar. Vocês veem aí, olha aí. Foi empurrado. Foi puxado pela camisa. Pênalti claro. Ele tinha toda a posição para tentar o gol. O Flamengo realmente altamente prejudicado pela arbitragem. Não merece estar perdendo. Embora a Juventus com mais chance nesse segundo tempo, porque o Flamengo teve que se mandar, principalmente depois de levar o segundo gol, um gol irregular, o empate, pelo menos, reflete melhor o que está acontecendo aqui no estado de San Siro. Agora, o Flamengo tem que lutar com muita coisa para conseguir ainda ganhar esse torneio aqui no estado de San Siro. 38 minutos, 7 para o final. Júnior, ação e alegria. Férias em tempo global. Está impedindo o Platini. Não, mas também tem uma coisa, hein? Se ele não marcasse nada nesse aí, aí tem que entrar a polícia em campo. Vai voltando o Platini. O melhor de tudo é que o sinal ficou correto. E todo o Brasil pode acompanhar perfeitamente no replay, em câmera lenta, em slow motion. Como o Júnior foi seguro pela camisa pelo Furino. Olha o Flamengo aí insistindo. Robertinho passa quando tinha a chance do gol. Insiste, Leandro, o Flamengo insiste. Júnior aparece. Tem dificuldades no domínio, faz boa abertura para Ademar. Ele deixa a bola passar e aí fica difícil. Ele tem que correr atrás e não chega. 39 minutos no segundo tempo. 6 para o final. 2 a 1 para a Juventus. Sem nenhuma pressa, Gentili. Aí a torcida da Juventus começa a cantar. E faz mais um bom contra-ataque pela direita. Onde é que parte mais uma vez? Paulo Rossi na área. Ele rola para trás. Chega Platini. A frente de Leandro. Arrisca, bate. Para fora. Mais uma vez. Uma jogada perigosa de Platini. Olha a repetição. Ele recebeu. Aguardou com calma. Bateu com categoria. O Raul foi no lance. Ela foi para fora. Na volta ao vivo. O jogo paralisado. Um jogador italiano sendo atendido. Vamos chegando a 40 minutos no segundo tempo. Estádio inteiramente lotado. Comemorando a vitória da Juventus. Número 5, Caricola. Zagueiro de área sendo atendido. Aí, Márcio, 5 minutos para o final. A vitragem dos lances de meio de campo não influiu. Mas influiu decisivamente em dois lances de área. Um numa área e outro na outra. É evidente que o Flamengo teve seus pecados. Quando o jogo estava 1 a 1. Inclusive, taticamente, a Juventus meio perdida. Meio sem opção. O Flamengo certinho lá atrás. Faltou o Flamengo. Um pouco mais de velocidade. De decisão para chegar ao segundo gol e atacar com mais velocidade. Agora, a arbitragem foi decisiva. Primeiro, no gol impedimento, que abriu o jogo do Flamengo e permitiu esse festival de gols perdidos que vocês viram do ataque da Juve. E depois, o próprio lance do pênalti, que o Flamengo foi prejudicado. Para os próximos mundialitos ou competições, seria mais interessante que os juízes fossem realmente neutros. porque os italianos foram catastróficos. Tanto Bandeirinha como o juiz de hoje aqui, realmente foi uma coisa lamentável. Talvez a Juventus nem precisasse disso, não sei. Mas aí, tira muito brilho dessa possível vitória da Juventus, embora o Flamengo ainda sente alguma coisa. Tem três minutos e meio. Quem esperar descontos por parte do juiz é muito, né? Aí, Leandro, vem bola na área. No capricho. Marinho sobe. A bola é tocada para fora por Gentili. Tem um escanteio pela direita. O Flamengo vai todo para a área tentar o milagre do empate. Aí, a repetição do lance. Quando o Marinho se postava para subir de cabeça, o Gentili antes dele sentindo o escanteio. Júnior vai caprichar na cobrança. Marinho está na área para tentar. Ele fez o gol de empate de cabeça no jogo contra o Milan. Olha a bola. O toque de cabeça passa por frente do gol de Modini depois que Maltasar bateu nela. 42 minutos no segundo tempo. Muito pouco tempo para o Flamengo tentar alguma coisa. Tentar compensar os seus erros defensivos. E muito mais. Tentar compensar os terríveis erros da vitragem. Que acabaram prejudicando o Flamengo. Leandro ajeita no joelho. Sai com a bola. Rola para Andrade. Adhemar. Parte pelo meio. Deixa com o Júnior. Na sua posição original. Dando apoio pela esquerda. Andrade. Jogo vai chegando no final. A bola é aperta na direita para Leandro. Dentro do cruzamento. Joga errado. Flamengo insiste. Cabrini sai jogando para Paulo Rossi. 43 minutos no segundo tempo. Olha o contra-ataque da Juventus. Prende demais Paulo Rossi. Aí faz a abertura para Cabrini. Vai bater para o gol. Raul fecha. Faz a defesa. Bate de novo na bola. Cabrini é tiro de meta. Outra grande defesa de Raul. É independente do resultado. Tudo que aconteceu. Uma partida muito bonita. Entre as duas melhores equipes da competição. A Juventus tem grande individualidade. Uma defesa muito bem postada. Cabrini brilhante. O hoje. O Cabrini. Tardelli. Pratini. Os três tiveram atuações excelentes. Também o jogador Purino. Que é uma visão de campo sensacional. Mas o Paulo Rossi. O Boniek decepcionaram. O Flamengo merecia. E ainda merece uma sorte melhor. Pelo menos um empate. Mas foi um pouco vítima de erros. De sua defesa. E de um pouco mais de conclusão. De força. No seu ataque. Embora o primeiro tempo do Flamengo. Tenha sido excelente. Aí vem o Flamengo tentando. Olha a chance. Montazar. Para fora. Era o gol do título. Aos 44 minutos. Quando ninguém esperava mais nada. O Andrade meteu bem. Repare o Baltazar. Era só tirado o goleiro. Ele tirou e jogou para fora. Ela botava o gol e comemorava o empate e o título. O Baltazar até que tocou. Fez o que devia fazer. Se demorasse mais o goleiro tirava. Não era o dia dele não. Aí a Juventus. Depois desse susto terrível. Gasta todo o tempo que tem direito. A comissão técnica. Franca Alassi. Carlos Alberto Torres. A imagem do desânimo a essa altura do time do Flamengo. Mas ele vem à luta de novo. Só que o juiz marca o toque de mão do Andrade. 45 minutos. Ficamos por conta do senhor Barbaresco. Ele terminar e a Juventus comemorar o título. Com uma vitória de 2 a 1 em cima do Flamengo. Aí acabaram o jogo no San Siro em Milão. A torcida pede o final do jogo. Figueiredo briga pela bola. Se atrapalha. Ela vai para a linha de fundo. É escanteio para a Juventus. 45 e 30. Vai terminar a partida. A Juventus de Turim é campeã do Mundialito de 1983. Final de jogo. 2 Juventus, 1 Flamengo. Juventus, campeão do Mundialito de 1983. Flamengo, segundo colocado. Penharol em terceiro. Você acompanhou pela Globo todas as emoções do Mundialito. Em primeiro Juventus. Em segundo Flamengo. Em terceiro Penharol. Júlio, ação e alegria. Férias em tempo global. JÚlio, ação e alegria. Amém. 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 Amém.